E olha, com o avanço da tecnologia e das mídias digitais, muitas profissões e modos de trabalho foram surgindo ao longo do tempo. Mas claro, ainda existem aquelas que mantêm a tradição e a perseverança, melhor dizendo, de quem trabalha há muitos e muitos anos dessa forma. O notebook é a ferramenta de trabalho do Vinícius. A função dele, consultor de marketing digital. A profissão que há pouco tempo era considerada do futuro, já faz parte do presente. Hoje, com acesso à informação e internet, muitas pessoas já sabem do que se trata, muitas pessoas já sabem quais são os primeiros passos a se tomar. Então, isso fica bem mais fácil para um consultor de marketing como eu. São funções como a dele que mudaram o panorama da evolução de profissões no mundo inteiro, voltadas principalmente à área da tecnologia. O Matheus faz parte dessa nova geração, nível superior em ciências da computação e está focado num nicho de mercado que cabe na palma das mãos. As empresas geram muitos dados sem parar e não tem quem consiga traduzir esses dados em informação. É até a área que eu estou me especializando, é uma área chamada ciência de dados, que engloba essa área de dados junto com inteligência artificial. Diferentemente das profissões que evoluem e são criadas com a velocidade da tecnologia, muitas outras resistem ao tempo e se mantêm com a tradição e a perseverança de quem trabalha da mesma forma há anos. Faça chuva ou faça sol, tá aí o Gervásio com um carrinho de pipocas. São 27 anos no mesmo ponto, nessa praça no centro de Prudente, dedicados para oferecer sabor especial aos clientes. Como pipoqueiro, formou dois filhos e tem maior orgulho da profissão. É o serviço que eu gosto de fazer, porque eu gosto de mexer com gente, né? Então, aqui você está no meio do povão, aqui você está trabalhando, você conhece todo mundo, você faz amizade, tem gente boa, tem gente ruim, tem tudo aqui. Então, isso que é o bom de você trabalhar nesse comércio aqui, por causa disso aí. Botar as mãos na massa como também faz o Luiz Carlos é para poucos hoje em dia. O sapateiro leva em meio século de ofício o conhecimento e técnica adquiridos desde quando começou ainda criança. O presidente Prudente tinha muita fábrica de calçados, eram fábricas pequenas, né? Onde a gente poderia ter, aprender. Então, se chamava o aprendiz, né? O oficial, ele tinha o aprendiz dele, que ele ensinava, né? Então, ele ensinava tudo. Era tudo feito à mão, não existia maquinário, nada. Então, você tinha que aprender. Mas não pense que ele parou no tempo, não. Apesar das mãos calejadas e das máquinas mais antigas, busca aprender com as novidades. Antigamente, o calçado era tudo feito de couro. Hoje, 90% é sintético, né? E não é toda cola que cola sintética. Então, tem que estar aprendendo a saber como faz o serviço, né? Dedicação e talento que fidelizam a clientela. Infelizmente, tem essa benção aqui para ajudar nós. Seja o sapato, a bolsa, a botina. Estou com a mala aí para ele arrumar. Nesse contraponto do que é novo, virtual, com o manual, o que essas gerações têm em comum? Todas buscam, cada uma no seu tempo, se adaptar, melhorar, produzir. Não importa o trabalho e a época. São trabalhadores assim que colaboram para o desenvolvimento. Obrigado.